Assunto favorito neste canal, assunto favorito desta pessoa Pincéis Gente, Macrylan lançou o que, gente? Lançou dois pincéis de esfumar pequenininhos Que são de cerdas naturais E aí como que eu fiquei? Fiquei surtada, louca, ensandecida E eu consegui comprar eles, tá gente? Consegui comprar eles aqui na minha cidade, na lojinha, encomendei Consegui comprar E os pincéis que a Macrylan lançou, gente, foram o A35, que é esse petinho maior E o A36, ó, o A35, ele tem um pouquinho mais de cerda E o A36, ele é compridinho A Macrylan já tinha o A27, que também é de cerda natural São cerdas naturais, né? Cerdas de poda, a gente não é poda, é tosa Poda, a gente poda planta, né? Mas é cerda que, a princípio, o que eles falam é que não são cerdas Que precisem matar os animais, né, gente? Eles só cortam, assim, os pelinhos dos animais E então são cerdas naturais Que tem esses pincéisinhos aqui Eu gosto bastante de pincéis de cerdas naturais Sempre falo pra vocês que o efeito do esfumado de uma cerda natural É diferente, ele espalha melhor Ele tira as marcações mais facilmente Então eu preciso assumir que eu gosto bastante, tá? De cerdas naturais A Macrylan já tinha, gente, outros pincéisinhos de esfumar Que não são de cerdas naturais Por exemplo, o A11, ó, que é dessa mesma linha, né? Que é a linha Max O A11, ó, que ele é mais pontudinho Tem resenha mostrando esses pincéis quando eles foram lançados aqui no canal E também o W139, que é da linha... Aquela linha branca, ó Ele é um pincel de esfumar bem legal também É um pincel de esfumar maior, ó, bem bonito Mas ele também é de cerda sintética, tá? E eu particularmente, como disse pra vocês, gosto bastante de cerda natural Então fiquei muito feliz quando vi esse lançamento aqui da Macrylan A gente olha... Quando nós olhamos para o A36 Assim, compridinho, com pouquinha cerda É impossível não lembrar do E36 da Sigma Que é esse aqui E também do O132 da Dye Makeup Que é esse aqui Que são super parecidos A Dye Makeup tem também o O, ou o Zero, o 136 Que é esse aqui Mas ele tem mais cerdas, tá? Esses primeiros que eu mostrei pra vocês São mais parecidos aí com o lançamento da Macrylan, ó Que é pouquinha cerda, ser mais compridinho É aquele tipo de pincel que nós vamos usar para fazer o esfumado no final do olho Pra esfumar só o delineado Pra tirar alguma marcaçãozinha Colocar só um toquezinho de sombra preta Ou então ir aplicando a sombra preta aos poucos O 136 da Dye Makeup, ele tem bem mais cerdas, tá? Então é diferente Se vocês já tem esse, dá pra investir no da Macrylan E o da Macrylan, ele é mais comprido, ó, tão vendo? Ele é bem compridão, gente Ele é maior do que qualquer outro pincel nesse estilo, assim, que eu tenho E eu gostei dele Apesar dele ser compridão Tu consegue fazer o esfumado aqui no final do teu olho Só que tu tem que vir mais de longe, assim, né? E pra trabalhar no olho da cliente deve ser muito bom Deve ser legal esse pincelzinho aqui Ainda não testei ele em clientes, mas vou testar E acredito que vou gostar bastante O outro pincelzinho que a Macrylan lançou, gente É o A35, ó, ele é um pouquinho menor Tão vendo? Pretinho E quando eu vi ele, eu lembrei na hora Do pincel da Ruby Rose O E38, né? Pensei que eles fossem, assim, parecidos Mas não, gente O da Ruby Rose, ele tem mais cerdas, tá? Ele tem bem mais cerdas, assim Bem mais não, mas são mais cerdas E esse aqui da Ruby Rose seria pra tu depositar um segundo tom Ou até um primeiro tom, dependendo do tamanho do teu côncavo Esse aqui, ele já é um pincel menor, assim Que tu pode usar pra depositar um primeiro tom Um segundo tom, dependendo do tamanho do teu côncavo Mas ele é um pincel legal também pra tu trabalhar O final aqui do olho, né? Pra tu dar uma esfumadinha com o preto Ele é um pincel que tu consegue usar Mais ou menos como tu usa O 136, tá? O 136 tem menos cerdas e é mais compridinho O da Dye Makeup Mas esse aqui eu achei mais parecido com o 136 da Dye Makeup Ele tem um pouquinho mais de cerdas Mas ele é parecido, assim É uma coisa pra tu fazer mais uma finalização do olho Do que pra tu usar mais no côncavo Dá pra usar dependendo do tamanho do teu côncavo E também dá pra tu aplicar um terceiro tom de marrom Um segundo tom de marrom Mas ele é um pouquinho mais magrinho Assim, ele é um pouquinho menor Do que o da Ruby Rose, tá? Gente, o da Ruby Rose ele tem mais cerdas E ó, aqui tá o E40 da Ruby Rose também É maior, ó, mais comprido E aqui tá o 135 da Dye Makeup Que também é maior, mais gordinho, tá? Mais gordão, assim Mais pra primeiro tom mesmo Então super amei, gente O A35 da Macrylan Então é isso, gente Aí estão mais lançamentos Os nossos queridos pincéis da Macrylan, né? Macrylan está na nossa vida Há muitos anos com seus pincéis de esfumar, gente Eu sou muito apaixonada pela Macrylan Assim, desde o início Desde que eu comecei a curtir maquiagem Eu tenho pincéis de esfumar da Macrylan E acho que super vale a pena Tá? Então os lançamentos Os novos é o A35 E o A36 Que são esses dois menorzinhos aqui O A27 é o branquinho, ó Um pouquinho maior Então se tu for colocar em ordem De usar nos olhos É essa ordem aqui, tá? Primeiro o branquinho Depois o A35 Depois o A36 Que é o menor Gosto muito do W139 Esse aqui que ele é da linha branquinha, né? Daquela primeira linha da Macrylan Que a gente conheceu Aí quem é antiga também começou por essa linha aqui E dentro da linha Max Tem esses dois aqui Que é o A11 E o A10 Que também são pincéis Que eu gosto bastante da Macrylan de esfumar Gente, eu tenho outros pincéis da Macrylan Que também são de esfumar Eu tenho muitos pincéis da Macrylan de esfumar E super vale a pena, tá? Pra uso profissional Pra uso pessoal São pincéis muito bons Pincéis de qualidade E eu fiquei extremamente feliz Quando eu vi esse lançamento aqui Porque pincéis pequenininhos São super necessários São essenciais aí Pra tu fazer a finalização dos olhos Pra tu fazer Pra tu aplicar um pouquinho de preto Pra tu fazer qualquer coisa, né? Gente, dentro de uma maquiagem bonita Dentro de um olho bonito aí Bem trabalhado Tem que ter pincel pequenininho Tem que ter pincel menor Pra gente usar Então agora A família Macrylan Está completa, gente Com esses dois pincéis menorzinhos aqui Fiquei muito feliz Muito empolgada E eu espero que vocês fiquem Tão empolgadas quanto eu Com esse lançamento aqui, tá? Porque vale a pena, né? Gente, afinal Macrylan É geralmente mais barata Do que Ruby Rose E é geralmente Bem mais barata Do que da Makeup Então Super vale a pena, tá? Temos dois novos integrantes Na família E eles são Maravilhosos Espero que vocês tenham gostado, gente Desse vídeo Mostrando esses produtinhos lindos aqui E se tu gostou Te inscreve aqui no canal Comenta Curte o vídeo Pra participar do sorteio De 65 mil inscritos aqui do canal Tá bom? Me segue lá no Insta Me segue lá no Insta Pra gente poder ficar Trocando figurinhas por lá E até o próximo Tchau, tchau